Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, foi lembrado em Cama do Rio Claro com uma ação que visa a preservação de nascentes e da natureza. Na pracinha do bairro Honduras, crianças da Escola Coronel Manuel Pinto fizeram o plantio de várias espécies de árvores. Parceria Prefeitura, Polícia do Meio Ambiente e Copasa. É uma parceria tripla, Copasa, Prefeitura e Polícia Ambiental, no sentido de plantir essas árvores. E a recuperação de água, né? Nós temos que fazer água e nada mais justo que a gente cuidar que a natureza nos ajude a criar, a fazer água. É o interessante para nós. Então, eles plantem nesse local para fortalecer mais o córrego do jeque aqui abaixo, né? Então, essa água ainda aqui está indo direto para a represa também. Então, quanto mais a gente puder plantar árvore para recuperar águas, para nós é interessante. Para o mundo inteiro, né? Edivar falou da interatividade com as crianças e novas gerações com este projeto e outros promovidos pela empresa Copasa. Nada mais justo que a criança é o porta-voz da família, né? Você falou com a criança, tudo que você ensina para ele, ele leva para casa e leva para os adultos. Então, a gente sempre parte para as crianças. Todo projeto da Copasa é mais com crianças. Nós temos o programa CHUAR, que é feito na estação de tratamento de água. Nós abrimos o programa CHUAR para a estação de esgoto e a conscientização da criança que ele leva para casa, o que ele aprende. Representando a prefeitura, o vice-prefeito Wilber Pitol Moura comentou deste momento para o município e do projeto que incentiva a preservação de um bem tão valioso à água que consumimos. É um dia muito especial, né? Hoje, dia internacional da água e uma parceria, né? A prefeitura municipal com a Copasa, a Polícia Ambiental, trazendo, né? Aqui nós foram plantados em torno de 50 mudas de árvore envolvendo os alunos da escola Coronel Manuel Pinto. Então, é um dia muito especial e muito justo, né? E relevante esse tipo de evento com os grandes parceiros aqui, com palestra, conscientização. E acho que é isso. Cada um contribuindo um pouquinho, nós teremos um ambiente mais saudável e um mundo melhor. Após o trabalho com o plantio de mudas, as crianças receberam lanche e refrigerante.